Os acordes minimalistas do piano, a imponência do violoncelo, a voz aguda e o sopro trapezista do saxofone e do clarinete pintaram aguarelas no imaginário de mais de mil espectadores que este domingo à noite assistiram ao concerto de Wim Mertens no grande auditório do Centro Cultural de Belém em Lisboa. A sala estava com a lotação praticamente esgotada para receber o M2Metwood, último trabalho do compositor belga para a orquestra sinfónica, apresentado neste concerto em formato trio. São dez temas com uma ligação intrínseca ao berço de Portugal, já que nasceram de uma encomenda de Guimarães, capital europeia da cultura 2012. Com mais de 60 títulos desde que se inscreveu em Lisboa, em 1980, Wim Mertens também lhe apresentou a exemplo de antigos que levaram o público ao glírio. Struggles for Pleasure, Eres e Non-Festimate são apenas alguns exemplos. No final do espetáculo que durou quase duas horas, as opiniões não poderiam ser mais favoráveis. Nunca tinha visto ao vivo. Estou emocionadíssima. São três músicos fantásticos. A atuação dele em palco foi brilhante. Foi mesmo espetacular. Gostei muito do concerto. Não ouvia há muito tempo e vim por acaso e gostei imenso do concerto. Mas nem todos foram unânimes na apreciação global do concerto. Piano adorei, tudo o resto adorei, só que a parte da voz dele é que eu não gostei. Depois de Lisboa, Wim Mertens vem ao Porto para uma atuação na Casa da Música, esta segunda-feira pelas 21h. Tchau, tchau.